Bom pessoal, tudo bem? Eu vim aqui pra mostrar a vocês a comprinha que eu fiz na Shopee, tá? Eu estava muito ansiosa pra ver a minha comprinha chegando Eu vou abrir aqui e vou mostrar pra vocês o que foi que eu pedi, tá bom? Dá um oi aí, Daniel Eu sou o ajudante Vou abrir aqui, gente Vou mostrar pra vocês os panos de prato que eu comprei, tá? Veio assim, né? Eu comprei bastante pano pra me bordar Vou abrir aqui pra mostrar pra vocês Foi dois kits, tá? Que eu peguei Vamos lá Vou começar aqui pela medida do pano Tá dizendo que ele é 100% algodão, tá? E a medida é 40 por 60 Esse pano aqui, ele é menor do que o outro que eu tinha comprado Que eu bordei, que eu mostrei a vocês Eles são menores E o material é um pouco mais grosso E assim A estampa dele eu achei um pouco apagada Mas tem cliente que não gosta de pano com aquelas frases, né? E esse daqui não veio as frases Então Vou bordar, né? E a gente vê como é que fica Então desse daqui Então eu percebi que Desse da menininha Vem a menininha A vaquinha e o porquinho Tem cinco panos iguais Tem cinco panos iguais Tá? Aí agora Esse daqui Vou abrir outra estampa aqui Eles são, gente Vem os kits Cinco panos Da mesma cor Do mesmo estampa E esse daqui É de frutas Vem aqui os caju Uva Maçã Tangerina, né? Licença, Daniele Então veio Tá Então esse daqui também Veio cinco panos dele E Veio esse daqui, né? Uma coisa que eu não gostei Foi porque Veio muito panos Iguais Né? Mas a gente sabe Que quando a gente compra essas coisas Pela internet Na Shopee É... Geralmente a gente não escolhe, né? Mas eu achei que vinha mais opções Que eu peguei Vinte panos de prato Então eu esperava Vim por ao menos Um de cada um, né? Aí esse daqui também Estampa O desenho Muito bonito, né? Veio o coco A melancia Uva Uma estampa bem bonita Porém Veio cinco panos Iguais a ele Né? E por último É dessa vaquinha aqui Eu achei ela bem bonitinha Né? Uma vaquinha mimosa E o bom dessa Dessa estampa É que a gente pode Colocar vários Biquinhos diferentes Né? Também De cores diferentes Que vai combinar, né? Mas Como eu falei pra vocês As estampas Todas iguais E Isso pra mim Foi um ponto negativo Porque de vinte panos de prato Cinco de cada estampa Não tem muito A ver, né? Eles poderiam variar Mais as estampas Dos panos de prato Mas Aqui foi as minhas comprinhas De pano de prato Tá? Eu comprei Pra mostrar a vocês É E todos Que eu falei, né? Da medida Vou falar novamente É Ele é Quarenta Centímetro Por sessenta Tá? É Então é isso, gente Eu comprei vinte panos de prato Estou um pouco decepcionada Né? Pelas estampas Vim Muito repetida Mas O material é um pouco Grosseirinho Mas Mas é bom Né? E é isso Deixa eu mostrar aqui novamente Pra vocês, né? Deixar aqui em destaque Pra vocês verem Tá? As As comprinhas, né? Direitinho Pra vocês verem O Daniel Tá aqui me ajudando, gente Porque Vocês sabem A gente Mãe Precisa dos filhos Pra ajudar Vem de casa Pra ajudar Nas Nos vlogs Né? É Vou abrir aqui Os panos Pra vocês verem Pera filha Deixa eu mostrar Essa estampa Aqui Tira a mão Aqui Bem legal E essa aqui Da menininha Que também Tá fofinha Porém Gente Como eu falei Né? Eles poderiam Variar Com mais Opções Opções De pano Né? De estampas Mas é isso Espero que vocês Tenham gostado Eu vou ficar por aqui Só trouxe o vídeo Das comprinhas De Do meus panos de prato Que eu vou fazer Novos barradinhos Assistindo o vídeo Aí das meninas Da La Arte Né? Que eu gostei bastante Ela ensina muito bem E os barradinhos Delas É muito fácil De entender Me ajudou bastante Tá bom? Beijos E a gente se vê Nos próximos vídeos Tchau, tchau Nos próximos vídeos